Olha só, em Caratinga, policiais penais femininas do presídio da cidade realizaram a apreensão de uma quantidade de maconha com uma visitante que entraria no local para visitar o companheiro, né? Durante a revista, policiais penais suspeitaram que a mulher pudesse estar portando material entorpecentes, sendo então a suspeita acabou sendo confirmada, né? Porque posteriormente a mulher e o companheiro dela foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Caratinga. Não pode, né, gente? A pessoa fala, traz isso para mim, traz aquilo outro. A pessoa fica constrangida, né? Porque a questão que envolve sentimento, envolve amor. Mas não faz isso, conversa, fala, não, é melhor não fazer isso, não. Vamos mexer com isso, não. Vamos consertar a nossa vida. Ah, mas eu vou ficar aqui dando conselho sem ter uma empresa de conselho, né, meu diretor? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não é?